Você sabe a diferença da área e o volume de um cilindro? Mas não é a mesma coisa? Não, gente. A área de um cilindro é como se eu pegasse o cilindro e desmontasse ele. Eu pegasse só a superfície dele, né? Aqui a parte planificada. E se você observar, essa parte planificada do cilindro, ela é composta por dois círculos e por uma região retangular. Aqui, deixa eu virar para você. É uma região retangular. Então, aqui seria a área total de um cilindro, certo? E o volume, o volume de um cilindro é o espaço ocupado pelo cilindro. Daí nós calculamos quantos centímetros cúbicos, daí nós convertemos em emieles para ver a capacidade, quanto de água que cabe aqui dentro, por exemplo. Ah, um cilindro aí na sua casa, por exemplo, uma lata de leite em pó. Eu olho aqui, o potinho de creme também, ele tem a forma de um cilindro e tem vários outros exemplos. Observa aí no redor da sua casa, de onde você está, quais objetos têm o formato de um cilindro. E aqui eu tenho um cilindro reto. Vamos começar calculando, então, para você ver a diferença, a área total de um cilindro. O que é a área total? Olha aqui, para eu calcular a área total, eu tenho que calcular a área de toda essa região que eu mostrei aqui para você. Eu desmontei o cilindro de toda essa região, que seria duas regiões circulares e uma região retangular. Essas duas regiões circulares, elas são chamadas de área da base. Olha aqui, vou colocar aqui. O cilindro tem duas bases, essa e a de cima, que são bases opostas. Então, eu faço duas vezes a área da base, que seria duas vezes a área de um círculo, mais a área lateral. A área lateral seria essa parte retangular. E que se você prestar bem atenção, para eu descobrir essa medida aqui, eu precisava de mais uma mão para me ajudar. Para descobrir, essa medida aqui, nessa parte retangular, é a mesma coisa, essa medida é a mesma coisa que o comprimento da circunferência, porque eu fecho ele, né? Ai, está difícil aqui, deixa eu fechar desse lado. Eu fecho ele e ele forma aqui, o contorno do círculo. Então, essa parte, para descobrir esse valor, é só calcular quanto é o comprimento da circunferência. E para descobrir essa medida aqui, essa medida aqui, é só descobrir a altura do cilindro. Ah, então agora está fácil. Vamos lá, gente. Começando. Primeiro, qual é a altura do cilindro? Vamos medir a altura. A altura é aquele segmento como se eu colocasse um espeto aqui no meio, até a parte de baixo, e ele formasse um ângulo de 90 graus com as duas bases, tá? Não pode ser inclinado. Ó, eu vou medir aqui, porque está reto do mesmo jeito. Produção, está marcando quanto, produção? Produção, chega mais próximo. A altura está marcando? Está ao contrário da régua. Ô, meu Deus, a régua está ao contrário também, né? Estou olhando. É aqui, né, produção? Como é que eu vou fazer? É aqui, eu tenho que fazer desse lado, então, produção. Aqui. Está marcando? 10. 10 centímetros de altura. E daí eu preciso descobrir também, porque a hora que eu for calcular a área da região circular, eu preciso saber o raio. O raio é aquele segmento, gente, que vai do centro até a extremidade. E esse raio aqui, ó, é de 5 centímetros. Então, agora fica fácil nós calcularmos. Vamos lá. Começando pela área da base. A área da base, como eu disse, vai ser a área de um círculo. Deixa eu escrever aqui, base. Para calcular a área de um círculo, eu faço o π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, vamos lá. A área de um círculo igual. O π é 3,14 vezes o raio. Nós medimos ali no cilindro que o raio foi de 5 centímetros. 5 ao quadrado. Então, vai ficar a área da base igual a 3,14 vezes... Aqui, nesse caso, como eu tenho a multiplicação e a potenciação, a potenciação vem primeiro. Então, 5 ao quadrado, 25. E agora, fazendo a área do círculo igual a 3,14 vezes 25. Vamos lá treinar um pouquinho de cálculo. 3,14 vezes 25. Multiplicação com números decimais, tá? 5 vezes 4, 20. Vai 2. 5 vezes 1, 5. Com aquele 2, 7. 5 vezes 3, 15. Agora, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Então, nós temos aqui 0, 15, 5, 7, 8 e 7. Ó, uma, duas casas decimais. É multiplicação com números decimais. Aqui na base, também, duas casas decimais. Então, vai ficar 78,5 centímetros, como é a área, centímetros quadrados, a unidade de medida. Ah, Giz, eu já vi essa aula de cone e também deu isso na área da base? Sim, eles são iguais. O meu cone e o meu cilindro, que eu tenho a base dele, é igualzinho, o mesmo tamanho. Então, por isso que deu o mesmo resultado. Ok. O que eu faço agora? Agora, eu preciso da área lateral, né? Depois, eu multiplico isso por 2. A área lateral, como eu disse para vocês, ela vai ser calculada pela área do retângulo. Vai ser calculada pela área do retângulo, que seria essa parte aqui, que seria o comprimento pela altura aqui. Então, o comprimento, como eu disse para vocês, é o comprimento da circunferência. E comprimento da circunferência é calculado por 2π vezes o raio. Lembra lá do Cátio Piri? 2πr. Isso é o comprimento da circunferência. É aula. Que tem a... Tudo aqui, produção, tem a aula completa para você. E todos os links na descrição, tá? Então, aqui, 2πr seria esse comprimento aqui, ó. E aí, vezes a altura do nosso retângulo, aqui dessa região retangular. Muito bem. Calculando isso agora, que é a área lateral. A área lateral é igual. 2 vezes o π, 2 vezes 3,14, vezes o raio, que é 5, vezes a altura, que é 10. Olha aí. A área lateral é igual. Doi, ó, aqui dá para fazer cálculo mental. 2 vezes 3 e 14, dá 6 e 28. 6 e 28 vezes 10, ó, 6,28 vezes 10. Quando eu multiplico por 10, a vírgula desloca-se em uma casa. Então, para a direita. Então, fica 62,8. Então, vamos colocar aqui, ó. 62,8 vezes 5. Será que dá cálculo mental aqui? 62,8. Vamos lá fazer na... Eu faço até cálculo mental, se eu demorar um pouquinho. 5 vezes 8, 40, que vai 4. 5 vezes 2, 10, com 4, 14. Vai 1. 5 vezes 6, 30, 31. Uma casa decimal, uma casa decimal. Então, ficou 314 centímetros quadrados a área lateral. E agora, para chegar na área total, é só somar, né? Quer dizer, multiplicar primeiro. Eu tenho que multiplicar isso aqui por 2, né? Porque são 2 desses, né? 2 áreas da base. Então, eu vou multiplicar por 2 aqui. Eu vou aproveitar aqui já e fazer. 2 vezes 5, 10, que vai 1. 2 vezes 8, 16, com aquele 1, 17. Vai 1. 2 vezes 7, 14, com aquele 1, 15. Uma casa decimal, uma casa decimal. Ok? Então, quer dizer que 2 vezes a área da base... Pode fazer até cálculo mental, tá, gente? Vai ser 157, mais a área lateral, que foi de 314. Então, nós vamos encontrar uma área total de 157, com 314. 300, com 100, 400. 450, 460, 471 centímetros quadrados. Vamos conferir? 157, com 314. 7, com 4, 11. 5, 6, 7. 3, 4. 4, 71. Até que estou boa de cálculo mental, hein? Muito bem. Então, eu descobri qual é a área total, que seria referente a essa região planificada. Ô, Giz, mas eu vi na sua outra aula que você explicou uma outra fórmula para a área total. Sim, gente. Tem uma fórmula que daí é uma... É um resumão, né? Ele fez tudo o que eu fiz aqui, mas ele já resumiu e deu a fórmula assim, ó. Ó, a fórmula total resumida é assim, ó. A área total igual a 2πr, aí abre parênteses, r mais h de altura. Isso aqui é a fórmula resumida. Se você aplicar o conceito, todos os valores aqui, você vai chegar em 471. Ah, Giz, tá? Mas por que você não falou isso desde o começo? É, porque daí você não ia entender a lógica, né? Como que... Da onde que eu tirei cada coisa? Eu gosto de mostrar. E eu tenho outra aula que eu vou deixar o link na descrição, que eu expliquei como é que chega aqui nessa fórmula, tá? Então, veja bem. Vamos só substituir os valores aqui, ó. Área total igual a 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 5, vezes 5 do raio, mais 10 da altura. Então, vai ficar a área total igual a 2 vezes 3,14, dá 6,28, aí 6,28 vezes 5, 6,28 vezes 5, vai dar 314, né? 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 2, 10, 14, vai 1. 5 vezes 6, 30, 31. 1, 2, 1, 2. 31,4, eu falei 314. 31,4. Essa multiplicação toda aqui, ó. Agora, eu tenho que multiplicar isso por 15. E se nós multiplicarmos 31,4 por 15, vamos ver aqui, ó. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 1, 5, 7. 5 vezes 3, 15. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. 0. 4 mais 7, 11, vai 1. 5, 6, 7 e 4. Como aqui eu tenho uma casa decimal, uma casa decimal. 471. Uhul! E aí, produção, qual que você fica? 471 centímetros quadrados. Você prefere fazer todo o procedimento separadinho, porque daí você faz tudo entendendo na sua cabeça, ou você prefere fazer já a fórmula resumida? Fórmula resumida. Fórmula resumida, mas só vale a fórmula resumida depois que você entender essa fórmula resumida. Porque eu tenho certeza que se eu começasse com a fórmula resumida aqui, ó, pra você, você ia falar, ué, mas de onde que surgiu cada coisa ali? Então, eu gosto de explicar de onde que vem a cada coisa aqui, ó. Área da base, área lateral, daí soma tudo e dá área total. Ok? Marcou que eu vou apagar essa resumida. Marca aí que eu apago. Ó, volume. Então, vamos lá. Pra calcular o volume do cilindro, é muito fácil o volume do cilindro. Olha aqui, ó. Área da base vezes a altura. Eu já tenho a área da base. Área da base multiplicada pela altura. É muito fácil. Então, vamos lá. Área da base. Área da base foi 78,5. Então, 78,5. Ó, nem precisava apagar aqui, ó. Dá um Ctrl Z aí, né, produção? Vezes a altura que é 10. Então, o volume vai ficar igual. 78,5 vezes 10 é só deslocar essa vírgula aqui pra direita. Então, vai ficar de 785 centímetros. Como é volume, refere-se a três dimensões. Então, vai ser elevado ao cubo. Então, aqui, pronto. Calculamos o volume desse nosso cilindro. Diferença, então, de volume e área total pra você entender. E se precisar de mais aulas aqui referentes a volume dos sólidos geométricos, a área total, vou deixar o link na descrição. E se precisar de um outro conteúdo, que o link não esteja na descrição, você pode digitar o nome do conteúdo e giz com giz. Aí você consegue encontrar aquela aula, ó, especial pra você arrasar aí na sua prova e na sua atividade. Dá um like pra aula de hoje. Não merece um like hoje, né? E aproveita também pra se inscrever no canal. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!